De Feira de Santana, estou aqui eu, minha esposa, o velho Matheus, olha rapaz Isso aqui na verdade é um clube, depois de São Gonçalo, clube de zonga né, né Clube de zonga, você, a piscina é 5 reais, pra adulto e criança, você vê duas piscinas aqui, muito bom viu Você só paga o que você consome e a piscina que você entra é 5 reais o dia todo Então, você que quer ir fazer um empreendimento em Magalhães, vamos pensar viu, muito bom viu Legal né Aí gente, olha Fui galera, um abraço viu, Jackson Pan, entendeu que é da show, polêmico, abraço, fui